E o mercado da Fórmula 1 sempre foi mão de vaca para pagar, eles só pagam quando não tem mais saída mesmo, quando o cara é bom, e aí paga. Eu vivi por força de cobertura de testes de inverno, porque na corrida você não participa muito da vida do time e do piloto. Porque a carga é muito grande, o piloto se tranca na quarta-feira ou na quinta, fica fechado até domingo. No teste de inverno, não. Não, no teste o piloto está descontraído, a equipe está descontraída, você divide, você conversa, você está num... Quantas vezes você estava ali na mureta, João Ramires do lado, o Sosão Mugoto do outro. O Rondelis até dava risada, o negócio da... Deus rindo. Imagine, Deus, ali do lado, rindo. Ele se permitia um frouxo de sorriso, né? Mas o teste facilitava isso, permitia isso. Vi coisas do Ayrton. Então, eu não sei se Deus duvido, porque eu também não sei se foi ele que mandou. Ouvir coisas, vivi coisas, vivi pessoas incrédulas, por coisas assim inacreditáveis. Ele não conhecia de mecânica, né? Mas ele sabia o detalhe de cada... Alguém é só pronovido, porque você não vai de alegre e fala, tira isso aqui. Mas não pode, faz parte do projeto. Desliga isso. Mas essa barra faz parte das... Desliga isso. A responsabilidade é sua. Eu assumo. Desliga. Ele lá vem um segundo e meio mais rápido. Chocou para a gente e disse, mas escuta, mas conta. Mas como é que você sabia? Não sabia. Isso fez a diferença. Pilotos nós tivemos ótimos. Não vou contestar. Qual os títulos deles? Emerson, Piquet e Ayrton. Dá para discutir? Não dá. Moco foi tão bom quanto. A viagem de ida dele para a próxima etapa espiritual foi antecipada. No momento em que ele podia ser campeão no mundo. Nós podíamos ter mais dois títulos com o Moco. Com certeza, porque ele estava na braba. O time, Gordon Murray, o Bernie, era um esquadrão. Moco tudo para ganhar. Mas uma força entendeu que era o momento dele iniciar a viagem dele para uma próxima vida. Então, essa fase, não sei, o falecido Kentírio dizia que era água, mas é água, não sei. Talvez por isso Rubens tenha herdado uma herança que não pediu. Nós viemos numa fase de Emerson, Patti, Piquet e Senna, de repente truncou. E quando trunca, é como alguém que morre de repente. E as pessoas, nesse caso, costumam pedir oração. A oração ajuda você finalmente a desligar o seu espírito e seguir sua vida espiritual. Nós fomos ceifados. Ficamos órfãos. Imediatamente transferimos para Rubens, que era um menino na época. Você não pode jogar nas costas de um menino, é responsabilidade de um país. Você não pode jogar num campeonato competitivo, como é a Fórmula 1, onde ninguém brinca. Onde só tem leão. Obrigação para o menino ganhar. Não, tanto numa equipe que ele estava. Tanto é que tentaram até comprar uma vaga na Williams para ele correr em Mônaco. Ele tinha recém enterrado o becão aqui, chegou em Mônaco, já tinha alguém com cheque na mão para comprar a vaga. É que o Franco Williams falou não. Isso, eu acho que seria consequências piores, porque isso prejudicou muito o Rubens. altera a cabeça de qualquer um, pela própria cobrança, pela própria carga. É por isso que eu nem falo muito do massa. Porque foi assim com o Zonta, foram assim com outros pilotos que poderiam ter ido muito bem. Essa transferência de cobrança acaba matando os caras. Matando não, porque o cara se sente, e eles não têm obrigação de nada. Eles têm obrigação de fazer o que eles sabem que é guiar e estar numa equipe boa. Ele pode mostrar, está o cacuete, como o Ayrton mostrou em Mônaco, que se o Proste não chama o seu Jaquix para baixar o pano, o Ayrton ganhava a corrida dele com o Toleman. Então ali ele mostrou, eu tenho potencial, eu tenho o cacuete, eu tenho o cacuete, mas eu não tenho carro. A partir dali para Lótus e depois para McLaren foi um pulo. Massa, eu não quero nada dele. Eu quero isso aí. Quietinho, quietinho, tomou o treino do Renfeld, na classificação foi lá e pimba no Renfeld. Sexto, não, não, não. Massa, para mim, tem o cacuete. Ele está lá para isso, para aprender, como vocês no primeiro ano, no segundo ano. O primeiro ano é para você aprender. Então, deixa, ah, mas bateu, e daí? Ah, mas deu uma pregada, desmontou, e daí? Ele tem que aprender o que ele está ganhando de experiência com isso. Eu só não posso transferir para outro o que, de repente, transferimos demais para o Rubens. E olha, não é tão mal assim. Se você considerar que duas pessoas no mundo guiam o Ferrari de Fórmula 1, e ele está numa equipe que tem um cara para ganhar, que está a caminho do quinto título, você vai ganhar uma outra história, mas que está a caminho do quinto título.